O templo-sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém abriu as portas para a celebração do 40º Encontro do Círculo de Oração. A irmã Lídia Dantas Costa, coordenadora da UFADEB, União Feminina das Assembleias de Deus Belém, deu as boas-vindas aos participantes do evento. Todos estão convidados, venha, teremos louvores, a irmã Eliane vai estar aqui, o pastor Ítalo e a irmã Sumara. Então, olha, vem para cá, você vai ver o que Deus faz, não vai se arrepender não, vai viver maravilhas. O pastor José Wellington Costa Jr., vice-presidente do Ministério, falou da importância das mulheres assembleianas. Pastor, e conta para a gente, qual é a importância do Círculo de Oração para a Assembleia de Deus Ministério do Belém? Sem dúvida nenhuma, o trabalho do Círculo de Oração é uma das colunas da nossa igreja, pois as irmãs estão envolvidas nesse trabalho, orando, jejuando, consagrando suas vidas, orando pelos enfermos, orando pelas famílias, orando pelos pastores, orando pelo Ministério da Igreja. Portanto, o trabalho do Círculo de Oração é fundamental para o sustento espiritual da igreja. O pastor José Wellington Bezerra da Costa cumprimentou as irmãs e fez a abertura oficial do 43º Encontro do Círculo de Oração da UFADEB. Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor. Por gentileza, irmã, sentem-se. Estou feliz por esta noite ter a oportunidade de estarmos reunidos aqui neste santuário para juntos oferecermos ao nosso Deus o culto do nosso coração. O ponto alto do culto de abertura foram os louvores entoados pelo grande coral da UFADEB, formado com mais de 600 mulheres. A maestrina Kátia Souza contou como foi a preparação do repertório. Nós temos a nossa primeira regente, que é a irmã Edna. E aí, esse ano, eu escolhi três louvores e ela escolheu três louvores. É embaixo de muita oração, a gente ouve, ouve, né? E espera o toque do Espírito Santo para falar conosco, para a gente escolher o hino certo. Meu dia de festa não pode faltar convidados. As cantoras Sumara Santos e Eliã Oliveira participaram do culto de abertura. Quando estou em perigo, é Jesus que me guarda E o céu que crê ainda fala Creia, creia A pregação da palavra foi ministrada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. Jesus disse, eu vou dar a minha alegria E a minha alegria ninguém poderá tirar Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Vai para os pés de Jesus Porque Ele não só te dá vitória Mas também te dá livramentos Esse texto cumpre-se na nossa vida Tu és o lugar em que me escondo Não tem outro lugar para nos proteger tão bem E com tanta segurança como Jesus E foi só o começo Nessa sexta-feira, às 19h e sábado Às 9h, às 14h, às 18h Tem muito mais Participe! 43º Encontro do Círculo de Oração 20, 21 e 22 de junho de 2024 Música 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 Música